O turismo é um fenômeno social transformador da economia e sociedade. Falar de Guaxupé é falar do patrimônio histórico, é falar também das tradicionais companhias de reis e pastorinhas. Falar da nossa religiosidade, do caminho da fé, da catedral e Dom Inácio. O município está pronto para desenvolver o turismo de forma consciente e lucrativa para todos. Prefeitura Municipal de Guaxupé